Oferece Vida Animal na TV Estamos de volta E é isso aí gente, Transforma Cão Sexta-feira é dia de Transforma Cão Aqui na Avenida Laguna 1117 3026 7028 Sabe onde eu estou né? Salão Banhitosa do Toninho É só aqui que tem o Transforma Cão E vamos hoje saber qual é o cachorrinho Dessa sexta-feira que vai passar por essa Transforma Cão Estou aqui ao lado do Toninho Bom dia Toninho Bom dia Toninho, quem é que vai passar hoje pela Transforma Cão? Esse rapaz aqui bonito O Bidu É um cãozinho da raça Shih Tzu Hoje nós vamos fazer uma hidratação Sentido de alisamento pelo dele Ele está com pelo meio enrolado Meio embaraçado Meio sujão, coitadinho Nós vamos deixar ele bem lisinho Bem bonito hoje É isso aí pessoal Eu acho que vocês em casa estão como eu né? Curiosos para ver qual é o resultado desse Transforma Cão Vamos então conferir? Música 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 Teilei o meu cachorro pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Tei aquele banho e aparei o meu Pra dar uma boa impressão Música 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 Vida Animal na TV Música